Olá, meus alunos, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora Keila, de língua portuguesa. Hoje vamos retornar ao nosso conteúdo da aula passada, Fábulas, mas eu vou esclarecer mais um pouquinho esse gênero textual. Então, vamos lá, viu? Fiquem aí até o final do vídeo, que nós iremos aprender bastante esta noite. Fábula é tudo que eu quero que vocês saibam nesta aula. E hoje nós iremos conhecer mais esse gênero. E um dos maiores autores que é bem conhecido é o Exopo. As Fábulas, elas são textos escritos ou contados por alguém e trazem ensinamento por meio de uma moral. Sempre tem aqueles mais velhos que gostam de contar as Fábulas, né? Os personagens principais das Fábulas, eles são geralmente animais. Mas também tem, nós já vimos, personagens como objetos, né? Também fenômenos da natureza, a chuva, o sol. As plantas também, geralmente, são personagens. Eles apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes. Eles agem e pensam como seres humanos. No final do texto, sempre tem uma moral da história que traz ensinamentos de vida para o leitor, como a sabedoria, a inveja, muitos outros valores. As características das Fábulas que também precisamos aprender são. Narrador, nós temos dois tipos de narrador. O enredo, temos o ambiente. E também o tempo. E os personagens, né, gente? Que eles são muito importantes nessa história, nas Fábulas. Agora, vamos falar, né, de cada característica para entendermos melhor essa divisão, né? Primeiro, o narrador. Temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Ele é envolvido, né? Ele está dentro da história. Também o narrador observador. Quem é o narrador observador? É aquele que está de longe. Ele vê a história, ou então ele imagina, ele pensa, aí conta aquela história, né? Mas ele não participa da história. Temos também o enredo. É a sequência da história. É o desenvolvimento cronológico ali da história. O conflito é o problema que o personagem enfrenta, né? Sempre ali tem um problema a ser resolvido. Então, isso é o conflito. Climax é o ponto alto da história, né? É o momento de tensão. E o desfecho é a resolução do conflito. Onde geralmente finaliza com a moral da história. Temos também o ambiente, que é o lugar onde acontece a história. Pode ser em castelo, em floresta, no córrego, no lago, etc. O tempo é quando acontece, né? Agora vamos praticar o conteúdo abordado com uma fábula. A pomba e a formiga. Estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água, viu que ela estava quase afogada-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga, percebendo o que estava para acontecer, picou no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertada, a pomba voou para bem longe e conseguiu se salvar, né? A pomba se salvou. Moral da história. Está apagada, depois nós vamos saber. Aí, alguns outros exemplares de fábulas, né? Que nós temos o corvo e a raposa, a pomba e a formiguinha aí, como já foi lida. Temos também a cigarra e a formiga, muito conhecida. O leão e o ratinho. O coelho e a tartaruga. E também a cegonha e a raposa. É exemplo de fábulas para vocês lerem quando puderem. É isso, meus alunos. Mas vamos relembrar um pouquinho a nossa fábula, né? Da pomba e a formiga. Quem são os personagens dessa história? Eu acabei de falar, ela está lá no título. O título é sempre aquela parte do início que está lá em cima, destacado. É aquela frase destacada, o título da nossa fábula. E os personagens eram a formiga e a pomba. O enredo que tem lá, aquele momento, a sequência da história, como a gente viu. Onde foi que aconteceu aquela história? Foi no lago, né? O cenário da história foi lá naquele lago onde a pomba estava com a formiga. O problema, o clima, aquele ponto alto da história foi quando a formiga estava ali se afogando e o desfecho. Tem dois momentos de clima que é um ponto alto da história e dois desfechos também. No momento que a formiga estava se afogando, isso ali é um ponto alto da história. Que a gente quer saber como é que a pomba, como é que vai ter ali um desfecho. Então, se a pomba colocou a folhinha ali e a formiga subiu e nós tivemos um final feliz. E o outro momento é quando o caçador chega. Um momento tenso, né? Aquele momento assim que todo mundo quer saber como é que vai ser o desfecho da história. Então, se o caçador vai ali matar, aponta pra pomba, né? Com a sua arma. Mas o que é que a formiga vai fazer? A gente pode imaginar. Então, se a formiga picou, ele não aguentou a picada e desistiu. Quando estava mirando, desistiu de apontar aquela arma. Foi o momento que a pomba percebeu e fugiu, né? E a moral... O narrador também, pra nós lembrar, o narrador da nossa história, Ele não é um narrador observador. Ele não é um narrador personagem. É um narrador observador. É aquele que viu os acontecimentos, viu a história e contou, narrou todo aquele fato. Pra nós termos essa história hoje como uma fábula. Então, se também tem a moral da história, vocês viram aí que eu não escrevi ou eu apaguei intencionalmente essa moral aí. Que é justamente pra ser a atividade de vocês de hoje. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá, pode ser em áudio ou na escrita lá. Quem não quiser falar, não tem problema. No caderno mesmo, vocês vão fazer uma moral. O que mais encaixa? A moral sempre... Eu vou dar aqui um exemplo já pra vocês. Que tem sempre... É um ditado popular. Nós temos... Eu tenho aqui quatro ditados, ó. Um ditado desses aqui vai encaixar na nossa moral da nossa história. Da fábula, a pomba e a formiga, ó. O primeiro, ó. Devagar se vai longe. Será que é esse? Combina com tudo aquilo que a gente leu? Com aquela história? Faça o bem sem olhar a quem. O retorno sempre vem. As... As aparências enganam. Quem tudo quer, nada tem. Então, vocês vão ver aí qual é o que vai se encaixar mais. Será um, o dois, o três, o quatro? Pausa aí esse vídeo. Dê uma... Uma leiturazinha mais uma vez. E reveja o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Eu gosto de facilitar a vida de vocês, né? Então, se vocês podem escrever aí. Pra mim, como nós já estudamos. Quando vocês já perceberam, entenderam. Essa fábula, eu creio que vocês não vão... Não vão mais esquecer, né? Esse conteúdo, esse gênero. Que é muito bom de se entender. Fábula, que ele sempre traz um ensinamento pra nós, né? Pra nossa vida. Tenha uma boa noite. Tchau, pra vocês, meus alunos. Tchau, tchau.